Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma resenha comparativa entre o perfume Leighton de Parfums de Marley e o seu contratipo da casa In The Box Perfumes, o perfume Lorde Tal. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, e como de costume, eu vou fazer uma resenha comparativa entre o perfume Leighton da casa Parfums de Marley e o seu contratipo da casa In The Box, o perfume Lorde Tal. Para quem ainda não sabe como que funcionam as resenhas comparativas aqui no canal, primeiramente eu falo sobre as características do perfume e tudo mais, e depois eu aponto as semelhanças, as diferenças quando existe entre os dois. Vou estar falando também a respeito de fixação, projeção, ocasiões para uso, umas sugestões aí para vocês estarem usando essa fragrância, e também o meu ponto de vista em relação à fragrância com base nos testes realizados na minha pele. Eu adquiri esse decante aqui há uns meses atrás, lá com o meu amigo Guido Decantes, então você pode estar comprando o decante aí do Leighton da Parfums de Marley lá no site do Guido, e se você quiser um desconto é só usar o cupom de desconto PERFUMOLANDIA, que vai estar passando aqui embaixo, aí você consegue um desconto em todas as suas compras realizadas lá no site do Guido Decantes, tem mais de mil opções, enfim, tanto o decante aqui do perfume Leighton da Parfums de Marley, como também o decante do perfume da In The Box, tá? Ele também tem decante dos contratipos que eu menciono aqui no canal para vocês. E falando agora a respeito da fragrância Leighton de Parfums de Marley, foi um perfume lançado em 2016, e ele é um oriental floral compartilhável, tá? Ele é um perfume que pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. Ele é um perfume delicioso, eu sou suspeita para falar dessa fragrância, porque é um dos meus perfumes de nicho favoritos, tá? Eu amo essa fragrância, é um perfume bastante comercial, ele não faz aquele estilo nenhum na realidade dos perfumes da Parfums de Marley, né? Fazem aí um estilo assim, tipo Tom Ford, que são perfumes mais diferentões, mais difíceis de agradar. A Parfums de Marley, por mais que seja também uma casa de nicho, eles optaram por um caminho mais comercial, né? Uma linha aí mais comercial, que agrade mais facilmente o olfato aí das pessoas, tá? Toda vez que eu vou gravar um vídeo, o gato me boia. Dá uma louca assim, o gato. Fica possuído pelo vídeo um ragatanga. Eu vou te falar. Vou borrifar aqui para vocês verem, ó. O Leighton de Parfums de Marley é um perfume que ele abre bastante fresco, né? Ele tem uma maçã verde deliciosa, juntamente com uma tangerina, lavanda. Então ele tem essa saída bastante fresca, né? Junto com a bergamota, tangerina, maçã verde, né? É um perfume assim que tem essa saída bastante cítrica e ao mesmo tempo bastante frutada, suculenta, com a maçã verde, que é muito bem aplicada aqui nessa fragrância e eu gosto bastante. Nas notas de corpo, né? A gente consegue sentir a presença da violeta, do jasmin e do gerânio, né? Traz esse aspecto mais floral para a fragrância juntamente com a violeta, que traz um toque muito especial aqui nesse perfume. E nas notas de fundo, já começa a aparecer um lado mais amadeirado, né? Da fragrância, que é a madeira de guaiac, o sândalo. Eu consigo também sentir um toque mais apimentado devido à pimenta, cardamomo. E bastante evidente também o patchouli e a baunilha, que é muito bem aplicada aqui nessa fragrância, né? Realmente é uma baunilha muito gostosa de se sentir e combina super bem aqui com esse perfume. Lembrando que na fragrância aqui do Parfums de Marley, no caso o Leighton, ele é um perfume assim que ele é multifacetado, sabe? Em alguns momentos você sente com mais presença a maçã verde com a lavanda, em outros momentos o lado floral dele se sobressai, em outros momentos esse lado mais amadeirado já ganha mais força, né? Com a madeira guaiac, o sândalo, com a baunilha. Então é um perfume assim que ele vai se apresentando de formas diferentes na sua pele conforme vai passando o tempo. Pelo menos nos testes que eu realizei aqui, e no meu olfato, né? Essa fragrância, em toda evolução, eu consigo sentir bastante assim a presença da madeira guaiac, da baunilha e da maçã verde juntamente com a lavanda, né? São essas quatro notas principais que ficam mais ou menos assim por toda a evolução do perfume. E assim vai indo, sabe? Ele vai oscilando na sua pele, essa fragrância é deliciosa, tá? Bastante fácil de agradar e é um dos perfumes favoritos aí, né? Que eu tenho aqui na coleção, no ramo aí dos nichos e tudo mais. Ele é um também dos melhores perfumes da Parfum de Marley, na minha opinião. E agora que eu já falei a respeito das notas da fragrância, como é que funciona na pele e tudo mais, eu vou estar falando agora a respeito do Lord in Town, que é o contratipo do Leighton lá da casa In The Box Perfumes. Eu fiquei bastante feliz quando a In The Box lançou esse perfume e olha, gente, realmente ficou fantástico, tá? Esse daqui é um dos melhores perfumes da In The Box, pelo menos na minha opinião, né? Realmente eu gostei bastante, atingiu uma alta similaridade, esse aspecto da maçã verde, da lavanda com a baunilha, o lado amadeirado, o lado floral, realmente ficou muito bem equilibrado, muito bem apresentado aqui nesse perfume da In The Box. E é claro que sempre quando uma pessoa compra um contratipo, principalmente se tratando de um perfume de nicho, não dá pra se esperar que o contratipo tenha aí todas as evoluções, todas as facetas, né? Do perfume, porque é realmente muito difícil, né? O que se consegue num contratipo e que é bem louvável, pelo menos aqui nessa fragrância, é a alta similaridade que ele atingiu, né? E tem aí realmente o bastante do núcleo da fragrância, né? Ele tem bastante presente a maçã verde, a lavanda, a baunilha, a madeira de guayaque, o sândalo, o lado floral, que é tudo que eu mencionei pra vocês que tem bastante evidência e feito com maestria aqui pelo pessoal da In The Box Perfumes, tá? Realmente ficou uma fragrância deliciosa. Eu vou borrifar aqui pra vocês estarem conhecendo o borrifador. O borrifador funciona muito bem e ele se apresenta, né? Da mesma forma que o Leighton se apresenta pela maior parte do tempo, que é a abertura um pouco mais cítrica e depois já vai evoluindo aí pro lado mais adocicado, mentolado, amadeirado e floral da fragrância. Então, realmente ficou um ótimo contratipo aí do Leighton. Recomendo demais pra vocês. Se tornou, né, um dos meus contratipos favoritos lá da In The Box e não foi à toa. Então, super recomendo aí pra vocês. Em questão de desempenho, né? Enquanto o Leighton de Parfums de Marley tem uma fixação média na minha pele de 8 horas e uma projeção de 2 horas, esse daqui da In The Box, que é o Lord in Town, ele teve uma fixação média de 10 horas na minha pele. Então, ele fixou um pouco mais do que o próprio Leighton de Parfums de Marley, um pouco mais expansivo e tem também uma projeção um pouco mais expansiva, tá? Assim como ele também tem uma projeção de 2 horas a 2 horas e meia, assim como funciona aqui no Leighton de Parfums de Marley, eu sinto que aqui no Lord in Town da In The Box a projeção era um pouco mais expansiva, tá? Então, realmente, em questão de desempenho, o Lord in Town ficou um pouco à frente aqui do próprio Leighton de Parfums de Marley. Então, isso aí já é um ponto extremamente positivo pro pessoal da In The Box. E se tratando de ocasião, eu não recomendo que você use nem o Leighton de Parfums de Marley e nem o Lord in Town da In The Box no calor. Na minha opinião, não combina e pode correr o risco de desandar na sua pele porque ele tem esse lado mais aducicado, né? E tudo mais que eu mencionei pra vocês, tá? Apesar dele ser um perfume bastante compartilhável, eu recomendo que você use ele numa temperatura amena, tá? Que você use aí, de repente, nos seus encontros, num jantar romântico, no seu happy hour aí com seus amigos, né? Nas suas saídas noturnas e realmente numa temperatura aí mais fresca, né? Numa temperatura mais agradável que com certeza você vai ter uma melhor experiência de uso aqui com essa fragrância. Ele é até um pouquinho baladeiro, viu, gente? Porque ele tem meio que um misto, assim, eu costumo falar que o Leighton de Parfums de Marley ele é um misto como se fosse, assim, do Eros com o Allurome Sport. Então ele tem essa mescla, né? Realmente é um perfume mais mentolado, abaunilhado, um perfume extremamente sedutor que rende muitos elogios. Eu usei pra ir na balada, né? Foi sucesso total, gostei bastante e ficava sentindo a fragrância o tempo todo, tá? Na minha pele, até mesmo quando eu cheguei em casa. Então é um perfume bastante gostoso que vai te render aí vários elogios, tá? É um perfume que agrada facilmente o olfato feminino e como eu falei pra vocês, ele é extremamente compartilhável, tá? Unissex. Então tanto homem quanto mulher pode usar tranquilamente essa fragrância que vai ser sucesso, com certeza. Em questão de similaridade, eu daria aí uns 85% de similaridade aqui pro Lordenthal lá em The Box e realmente ficou muito bacana e eu recomendo que vocês conheçam, tá? Se você quiser um decante do Leiton de Parfums de Marley você consegue encontrar lá no site do Guido Decantes que vai estar passando aqui embaixo e se você quiser adquirir o frasco, né, do perfume Lordenthal você encontra lá no site da In The Box Perfumes que vai estar na descrição aqui no box de informações desse vídeo. Então é um perfume extremamente agradável, né, com uma fragrância deliciosa, um perfume bastante sedutor que te rende aí vários elogios, que tem um ótimo desempenho e com certeza aí tem um ótimo contratipo disponível no mercado dessa fragrância, gente. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha comparativa. Se vocês quiserem alguma outra resenha da casa In The Box Perfumes é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo o comentário de todos vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. In The Box Perfumes e aí